Como preparar um clássico mojito com Sprite geladíssimo para o carnaval? Olha só! Em um copo alto, adicione o açúcar, as folhas de hotelã e vai passando por todo o copo. Deu aquele cheirinho? Coloque o suco de limão e misture. Preencha o copo com cubos de gelo, junte a dose de rum e complete com Sprite bem gelada. Sprite geladíssimo para o suco de limão e misture com Sprite geladíssimo para o suco de limão e misture com Sprite geladíssimo para o suco de limão e misture.